Neste vídeo, explicaremos o Gulepre Pro Monk. Este filme conta a história de um mestre de Kung Fu imortal que embarca em uma missão para encontrar um protegido digno para assumir seu trabalho de proteger um pergaminho antigo. Depois de viajar até a América, ele finalmente encontrou um candidato. O candidato será seu sucessor. Vamos descobrir em Gulepre Pro Monk. O monge à prova de balas começa em 1943 no planalto tibetano, onde um monge chamado Shen está envolvido em uma batalha feroz com seu professor. Shen conseguiu ganhar a batalha, o que significa que ele atendeu aos requisitos para se tornar um mestre. Seu professor então disse que Shen havia cumprido uma série de profecias que o marcaram como seu sucessor. Ele é encarregado de guardar o pergaminho que seu professor protegeu, que contém conhecimento que tornará qualquer um que o leia forte, jovem e imune a ferimentos. Por 60 anos, o mestre protegeu o pergaminho sagrado e agora encontrou um herdeiro que realizará sua nobre tarefa. Depois de definir Shen como seu sucessor, o professor transferiu todo o poder e conhecimento que ele tinha enquanto protegia o pergaminho sagrado. Como o poder do pergaminho pode fazer o usuário permanecer jovem, seu professor envelhece depois de transferir todo o seu poder para Shen. Logo após os Shen herdarem os pergaminhos e poderes do mestre, seu templo é atacado por soldados alemães liderados por um homem chamado Shruker que tem ambições de obter o pergaminho sagrado. No ataque, todos os monges no templo foram executados por soldados alemães, até o professor foi morto. O professor aconselhou Shen a sempre proteger o pergaminho até encontrar o próximo herdeiro para sua morte. Após a morte de seu professor, Shen enfrentou todo o exército alemão e conseguiu derrotá-los sozinho. Shen e Shruker se enfrentam, mas ele escolheu fugir para proteger o pergaminho da herança. 60 anos depois, no ano de 2003 para ser exato, um batedor de carteiras chamado Carr, estava realizando suas ações na multidão de pessoas que passavam na estação. A ação de carteirista de Carr foi descoberta pela polícia, mas ele conseguiu escapar deles. Por outro lado, Shen aparentemente estava na América, não muito longe da estação de Carr usada para bater carteiras. Shen que estava se escondendo da perseguição de pessoas que queriam o pergaminho sagrado que ele tinha, então tentou escapar entrando na multidão de pessoas que lotavam a estação. Ao escapar pela multidão, ele e Carr colidem acidentalmente. Quando os dois estavam prestes a deixar a multidão, eles ouviram alguém gritando por socorro porque uma garotinha havia caído e suas pernas estavam presas nos trilhos do trem. De repente, Shen e Carr imediatamente pularam nos trilhos do trem e salvaram a garotinha. Shen ficou bastante impressionado com Carr, que corajosamente pulou nos trilhos do trem para salvar a vida de alguém e arriscou sua própria vida. Depois de resgatar a garotinha com sucesso, Shen e Carr se conheceram. No entanto, sem que ele soubesse, Carr roubou o pergaminho sagrado de sua bolsa. Carr então deixou Shen e estava prestes a ir para casa. No entanto, de repente ele é atacado por um grupo de homens que são membros de uma gangue de batedores de carteira que controla a área. Aparentemente, eles não gostam do comportamento de Carr, que bate carteiras em seu território à vontade. Como anteriormente, sua bolsa havia desaparecido em algum lugar quando colidiu com Shen na multidão, Carr só podia dar o pergaminho que ele roubou ao líder da gangue. Ele foi então espancado e solicitado a entregar todo o produto do roubo. O líder da gangue dos batedores de carteiras joga o pergaminho fora e bate em Carr porque acha que Carr o insultou. Shen, que vinha seguindo Carr há muito tempo, conseguiu recuperar o pergaminho. Mas ele não se moveu de seu lugar e optou por observar Carr em silêncio. Quando o líder da gangue estava prestes a matar Carr, sua ação foi interrompida com sucesso por uma garota que era um dos membros da gangue. Depois de ser persuadido pela garota, Carr foi finalmente libertado. Depois de uma longa noite na estação de trem, Carr finalmente chegou em sua casa, que também é seu local de trabalho, o cinema Golden Palace. Com a permissão do Sr. Kojima, seu chefe de bom coração, ele pode morar no cinema por um aluguel relativamente barato. Quando ele estava prestes a tomar uma bebida, ficou surpreso com a aparição de Shen em seu lugar. Carr então o afugentou, mas Shen o ignorou porque ele ainda estava curioso sobre a figura de Carr. Carr tenta forçar Shen a se afastar, mas ele pode facilmente aparar todos os ataques de Carr. Carr finalmente desiste e pergunta o que ele quer dele e por que ele está sendo perseguido por pessoas de terno. Shen não respondeu a pergunta de Carr e optou por dormir. Por outro lado, Jade, a garota que salvou Carr do líder da gangue, decidiu deixar a gangue de batedores de carteira. Quando ela estava prestes a ir para casa, ela percebeu que seu colar estava faltando e assumiu que Carr o havia roubado enquanto lutava com ele. No dia seguinte, Stroker é visto entrando em um prédio acompanhado por sua neta, Nina. Stroker aparentemente ainda tem ambições de obter o pergaminho mágico de Shen e ordena que Nina continue perseguindo. Por outro lado, quando Carr está roubando carteiras na rua, Shen o segue e devolve a carteira que ele havia roubado ao dono. Enquanto Carr e Shen discutiam, Jade veio e pediu a Carr que devolvesse seu colar. Jade disse que o colar era muito precioso para ela porque foi deixado por sua mãe. Não muito tempo depois, os homens de Nina foram vistos tentando pegar Shen. Vendo Shen fugindo, Carr tentou bloquear os homens de Nina. Carr e Shen foram então envolvidos em uma perseguição com os homens de Nina até que no final ambos se esconderam no porão da lavanderia asiática. Acontece que a adega é uma residência temporária para os monges que sempre ajudaram Shen. A chegada de Shen e Carr foi bem recebida pelos monges. Shen então se envolve em uma conversa séria com os monges líderes sobre o candidato certo para herdar o pergaminho mágico. O líder dos monges recomendou vários monges jovens que ele considera competentes o suficiente para serem os herdeiros do pergaminho mágico. Mas Shen acaba tendo seu próprio julgamento ao determinar o herdeiro para herdar o pergaminho mágico. Embora ele não tenha dito isso diretamente aos monges, Shen claramente ensinou que ele havia escolhido Carr como seu herdeiro. Além disso, ele está determinado a ensinar artes marciais de Carr Kung Fu, como o professor o ensinou há muitos anos. Um dia, quando Carr e Shen terminam seu treinamento de Kung Fu em um prédio abandonado, ambos são atacados por mercenários enviados por Nina que atiram neles de um helicóptero. Shen então confia o pergaminho mágico a Carr, enquanto ele solta o helicóptero para que ele não os ataque mais. Shen conseguiu agarrar o helicóptero e derrubar os mercenários. No entanto, essa ação tornou a velocidade do helicóptero instável e atingiu a antena parabólica gigante no telhado do prédio. Infelizmente, quando a antena parabólica caiu, os fios enrolaram nas pernas de Carr até que ele foi arrastado e quase caiu de uma altura. Carr conseguiu sobreviver agarrando-se à lateral do prédio, mas o pergaminho mágico que ele carregava caiu e foi imediatamente apanhado por Nina. Depois de pegar o pergaminho, Nina retirou suas tropas e saiu imediatamente. Enquanto isso, Carr que perdeu o pergaminho que lhe foi confiado, pensou que não era digno de ser o sucessor de Shen para proteger o pergaminho mágico. Ele não era nada. Apenas um batedor de carteiras de rua. Mas Shen então revela sobre Stroker e as pessoas que tentam roubar o pergaminho mágico por anos. Ele então conseguiu convencer Carr revelando o tremendo poder obtido por qualquer um que tenha o pergaminho mágico. Por outro lado, Nina, que havia retornado à base, imediatamente entregou o pergaminho mágico para Stroker. O velho parecia muito feliz porque ele finalmente conseguiu o pergaminho mágico que ele havia almejado por anos. Mas quando ele estava prestes a ler o pergaminho, como ficou surpreso quando descobriu que o conteúdo do pergaminho era apenas uma receita de sopa de macarrão. Finalmente, foi revelado que todo o conhecimento contido no pergaminho mágico havia sido copiado no corpo de Shen e em sua mente para que o conhecimento e poder armazenados no pergaminho mágico não caíssem nas mãos erradas. Sentindo-se enganada, Nina investiga o passado de Carr e consegue descobrir onde ele mora. Nina então foi ao cinema Golden Palace e se encontrou com o Sr. Kojima. Por que o Sr. Kojima se recusa a divulgar qualquer coisa sobre Carr? Então Nina mata o velho. Não muito depois, Carr e Shen chegaram ao Palácio Dourado e viram que a situação estava em frandários. Carr estava procurando o paradeiro do Sr. Kojima e encontrou o velho sem vida. Ele ficou arrasado com a morte da única pessoa que se importava tanto com ele. Após a morte do Sr. Kojima, Shen se sente muito culpado por envolver Carr e colocar aqueles ao seu redor em perigo. Portanto, ele decidiu ficar longe de Carr e não envolver mais o jovem em seus assuntos em relação ao pergaminho mágico. Depois que Shen saiu, Carr, que percebeu que sua luta deveria continuar, então foi para o porão que é a sede dos monges para encontrar Shen. Carr expressa seu desejo de lutar ao lado de Shen e vingar o Sr. Kojima para que sua luta não seja em vão. Conhecendo a determinação determinada de Carr, Shen o aceitou de volta. No entanto, ao mesmo tempo, Nina e seus homens conseguiram rastrear o local onde Shen estava escondido porque um dos monges o traiu. No entanto, quando ela chegou ao porão, Nina não conseguiu encontrá-lo porque ele havia fugido com Carr pelos esgotos. Como ela não conseguiu encontrar Shen, Nina e seus homens prenderam os monges e os levaram para a sede de Struker. Parece que Struker já sabe que Shen memorizou o conteúdo do pergaminho mágico, então ele preparou uma ferramenta que pode ser usada para conhecer os pensamentos de outras pessoas. Struker pretende usá-lo para descobrir a mente de Shen. Mas antes disso, ele testará a eficácia da ferramenta testando-a em um dos monges. Infelizmente, ele não recebeu nenhuma informação do monge. Por outro lado, Carr e Shen pretendem ir à casa de Jade para se esconder de Nina e seus homens. Inesperadamente, a casa de Jade ficou muito grande, embora ela parecesse muito confortável nas ruas com uma gangue de batedores de carteira. Depois de se encontrar com Jade, Carr e Shen finalmente descobrem que o pai de Jade é um senhor do crime russo que está atualmente na prisão. O trio é interrompido por Nina e seus homens, que invadem a residência de Jade e capturam Shen com armas de choque. Nina imediatamente levou o monge de volta ao quartel-general. Sabendo que Shen foi pego, Carr está determinada a salvá-lo. Com a ajuda de Jade, Carr consegue se infiltrar na base de Struker e distrair os guardas. Enquanto isso, Nina se aproximou de Shen, que estava sendo mantido em cativeiro e começou a escanear a escrita em seu corpo. Por outro lado, Struker começa a ler o pergaminho no corpo de Shen e recupera a sua juventude. No entanto, Struker descobre que o último verso do pergaminho mágico foi perdido e pede que ele revele o verso que ele memorizou. Shen escolheu ficar em silêncio, então Struker decidiu colocá-lo em um leitor de mentes. Antes que Struker possa escanear o cérebro de Shen, Carr vem e o distrai, e permite que Shen se liberte. Depois de serem libertados, Shen e Carr se envolveram em uma batalha feroz contra Struker, que obteve o poder do pergaminho mágico. Como resultado, mesmo Carr mais fraco pode ser facilmente derrotado e arremessado por Struker até que seu corpo seja esmagado pelos escombros. Enquanto isso, Jade tem que lutar com Nina, onde ela consegue derrotar Nina e depois libertar os monges mantidos em cativeiro por Struker. Quando Shen foi empurrado por Struker para o telhado do prédio, Carr, que ainda estava vivo, então tentou salvá-lo. No entanto, Struker consegue estrangular Carr e pretende derrubá-lo de uma altura se Shen não mencionar o último verso do pergaminho mágico armazenado em sua memória cerebral. Mas Shen o ignora e diz a Carr que ele tem o poder de derrotar Struker. Com total confiança, Carr tentou lutar Struker e conseguiu derrubá-lo. Shen consegue pegar Struker e se oferece para ajudá-lo desde que ele se torne uma boa pessoa e se arrependa de suas ações. Mas Struker recusou e optou por pular de uma altura. Depois disso, Shen e Carr retornaram à sede e se encontraram com Jade e os monges. Na frente de todos, Shen diz a Carr que ele é seu sucessor para proteger o pergaminho mágico. Shen então transfere toda a sua força para Carr e se transforma em um homem velho. Struker ainda está vivo e tenta matar Shen. Mas Jade rapidamente salva Shen se sacrificando. Vendo isso, Carr imediatamente atacou Struker até que ele foi jogado e depois morreu após ser atingido por uma grande estátua caindo. Carr então se aproximou de Jade, que estava deitada fraca depois de ser baleada por Struker. Mas ele ficou surpreso ao descobrir que Jade tinha o mesmo conteúdo de pergaminho em seu corpo. Shen então explica que seu sucessor é Carr e Jade. Jade finalmente acordou e a ferida curou lentamente. O filme termina quando o idoso Shen se encontra com Carr e Jade no dia seguinte e conta cada metade do último verso do pergaminho mágico. Pretende-se que Carr e Jade continuem unidos e não possam ser separados.